Música Olá super organizados, bem vindos ao meu canal, eu sou Kalinka Carvalho, consultora em organização e no vídeo de hoje vamos conhecer a regra do farol você já deve ter visto a Micaela Góes, lá no Sandajuda com os baures coloridos e a Chiara, lá no Menos é Demais, com as caixas coloridas hoje eu vim mostrar para vocês os meus organizadores que eu uso na casa dos clientes e vou falar para vocês, explicar o que é a regra do farol nós temos aqui um cesto vermelho, um amarelo e um verde isso te lembra o que? Um farol, exatamente isso aqui é ilustrativo para o cliente, para ajudar ele a organizar e desapegar de algumas coisas eu uso isso aqui muito na parte do desapego que aqui no vermelho é o que vai embora no amarelo é o que precisa ainda pensar ou de repente algum conserto e o verde o que vai ficar essa é simples, é a regra do farol então o verde, que é o que a gente pode passar no farol é o que vai ficar naquele cômodo amarelo, que é para você pensar, refletir você já deve ir parando, é aquilo que você vai pensar pode ser algum objeto que você tenha alguma estima algum objeto que precisa de algum conserto para você saber se você vai ficar ou se você vai mandar embora então isso é importante, então o amarelo é para se pensar e o vermelho é aquilo que você não precisa mais que não serve mais, que não serve mais para você e aí esse objeto vai no vermelho então essa regra é simples eu uso esses cestos há muitos anos antes mesmo de passar nas televisões, nesses programas de TV e essa aqui chama a regra do farol e é um jeito intuitivo de ajudar você a desapegar de alguns objetos e esses cestos, por exemplo, eles são dobráveis então para eu levar para casa do meu cliente fica muito mais fácil, eu faço assim ele fica bem pequenininho aqui eu posso dobrar, eu dobro bem facinho ao invés de carregar coisas muito pesadas eu carrego só esses menorzinhos e o verde também eu tenho aqui, que são os faróis e eu guardo aqui no meu organizadorzinho e aí eu consigo levar bem básico, bem prático para a casa do meu cliente para a gente fazer essa separação então é uma metodologia, chama a regra do farol me comenta aqui se você já tinha ouvido falar dela se você sabia porque as pessoas usavam isso e é um jeito de você aprender a se organizar eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou, clique em gostei compartilha com os amigos e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo toda semana tem vídeo novo aqui no canal beijinho, tchau, tchau